Esse debate, ele é um debate que, é claro, gera muitas polêmicas pela forma como o Brasil é um país preconceituoso. Hoje nós lideramos o ranking do país que mais mata pessoas da comunidade LGBTQIA+, no mundo. Você vê diariamente, são gays, lésbicas, transexuais, que são assassinados diariamente. Todos os dias nós vemos isso acontecendo nesse país. E quando a gente para para pensar que a classe política também, nesse exato momento, propaga várias fotos bonitas, bem produzidas pelas agências de marketing nas redes sociais, é aí que nós, que fazemos parte da comunidade LGBTQIA+, conseguimos reconhecer cada vez mais que nós somos usados nesse debate político. Às vezes por falta de informação, às vezes por falta de união, às vezes por falta de agentes políticos, que são, de fato, pessoas ligadas à comunidade LGBTQIA+, que vivem esse dia a dia. Então a gente vê que nós somos usados muito nesse momento em especial. Nós temos o calendário 2022, os próximos anos, inúmeras datas comemorativas em relação à comunidade LGBTQIA+. Mas são só nesses dias comemorativos que uma grande parte, não são todos, é claro, dos políticos, usam a nossa bandeira de luta para fazer com que o seu eleitorado chegue mais para perto. Eu poderia falar aqui, no geral, acerca do sertão, mas eu vou falar relacionado à Sousa. A dificuldade que nós temos de criar uma roda de conversa com pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, uma roda de conversa com políticos que podem defender a nossa causa na Assembleia, na Câmara de Vereadores, há alguns meses atrás eu repercuti uma fala lamentável e homofóbica de um radialista numa emissora de rádio aqui da cidade. Entrei em contato com vereadores, mas o que a gente recebe é vamos levar esse debate, mas a gente não vai envolver o nome da pessoa. É dessa forma que a política nos vê, com o chacota e com o esconde-esconde. E eu queria discordar, é claro, eu sempre trabalhei no ponto do respeito às opiniões. É claro, a gente não é obrigado, como vocês inclusive já debateram e eu falo sempre isso também, a gente não é obrigado a aceitar essas questões todas, mas nós temos que ter a obrigação de respeitar as opiniões acima de tudo. Eu respeito a opinião de cada um. Mas eu, quando eu me assumi gay em 2018, eu sofri muito preconceito da minha família, sofri muito preconceito no meu rol de trabalho, porque fazer isso aqui, estar no dia a dia, ser observado da forma como eu sou, todos os dias na rua da cidade, ou comunicando num estúdio de uma emissora de rádio, ou através das redes sociais, ou pelo meu estilo próprio, sempre há o preconceito, sempre há o julgamento. Eu não escolhi ser gay, eu nasci ser gay. Eu nasci sendo gay, melhor dizendo, estou me atrapalhando com o retorno. Não tem como a gente escolher, gente. A gente não escolhe ser agredido diariamente. Eu não escolhi ter medo de andar na rua de mãos dadas com o meu namorado, fazendo com que a gente tenha esse mesmo direito de transparecer o nosso sentimento de afetividade ao próximo, como os casais héteros fazem diariamente. O que a gente não faz é ficar com agarra-agarra e outras intenções, como a gente vê diariamente isso acontecendo com casais héteros. Mas não há nenhuma sanção, não há nenhum problema, não há um comentário a mais. Mas quando sou eu, quando é uma lésbica, quando é uma travesti, uma transexual, isso acontece. E é lamentável que nós sejamos julgados por sermos apenas quem nós somos. Repito, nós não escolhemos ser agredidos todos os dias pela sociedade, nós não escolhemos ter medo todos os dias. Alguém pode chegar aqui assistindo agora a nossa reportagem e querer me agredir porque eu estou falando e não é nenhuma mentira, não estou escondendo nada. Já faz muito tempo que eu sou assumidamente gay e minha família totalmente sabe, mas eu posso ser agredido aqui agora. Então quer dizer que eu não escolhi ser agredido aqui. Eu nasci assim e vou ser assim. E a classe política, ela tem que abrir os olhos, inclusive, para abraçar cada vez mais pessoas da comunidade, para que nós tenhamos candidaturas legítimas na política. A classe do trabalho em geral tem que abrir as portas para acolher cada vez mais. Nós temos instituições em 2009, se eu não me engano, está vendo a matéria hoje, uma instituição que cuida dos dados de travestis. A gente tinha 10 empregos, 11 empregos para travestis em 2009. Em 2020, essa instituição conseguiu colher que o Brasil conseguiu fazer com que nós tivéssemos 200 empregos para travestis a cada vez mais, a cada ano. Então é isso que nós temos que debater. Temos que debater essas informações com clareza, a gente tem que dialogar. E o preconceito, a LGBTfobia, nunca não vai ser uma opinião. A LGBTfobia, a opinião, ela esconde a LGBTfobia. Então tem que se saber como você vai comentar e como que você vai se posicionar em relação a esse tema. A gente não aceita que nós tenhamos esse sentimento de preconceito por parte das pessoas escondido naquela, olha, mas eu não, não é assim que funciona. Nós precisamos e merecemos de respeito, assim como nós respeitamos cada um. Infelizmente, o Brasil, inclusive, teve uma crescente no preconceito em relação a pessoas da comunidade LGBT que aí a mais, depois que nós tivemos a eleição do último presidente da república que aí ainda está e que só propaga a desinformação no seu governo. A gente teve recentemente, infelizmente, em Cajazeiras, o caso de um suicídio de uma travesti. E o suicídio, ele cresce cada dia mais nesse país, por conta dessa agressividade da sociedade em relação a nós, da comunidade. A família, ela tem um papel muito importante nesse debate com as pessoas que se assumem LGBT+. Na minha família, por exemplo, eu sofri muito preconceito, mas depois de um certo tempo, o pai que é pai, a mãe que é mãe, eles amam acima de qualquer coisa. Isso a gente tem que sempre reconhecer e deixar claro. Isso aconteceu na minha família. Houve uma rejeição de início, mas a família, ela passa a conversar mais. E é claro que, infelizmente, não é 100% das famílias que elas acabam acompanhando cada vez mais os seus filhos, os seus sobrinhos, enfim, depois de que se assumem LGBTQIA+. Mas na minha família, eu tenho um orgulho hoje de dizer que, apesar do preconceito que sofri no passado, hoje eu tenho o reconhecimento de ser a pessoa que eu sou e eu tenho o respeito de todos. E hoje, na minha família, a harmonia, ela paira. Então, a família é papel importante. A gente tem que cada vez mais quebrar essas barreiras do preconceito. Isso a gente tem que dialogar. Tem que ser dialogado em público, tem que ser dialogado, enfim, em rodas de conversa. É importante também falar sobre qualquer tipo de tema nas escolas. A escola, ela também funciona para orientar as pessoas, as crianças, os jovens que se formam nas escolas. Esse debate também tem que ser levado, é o debate do respeito. O debate do respeito em todas as áreas tem que ser elaborado pelo corpo docente, tem que ser colocado. É claro que a gente ouve uma propagação de fake news em relação à história de Kitty Gay, que foi desse presidente aí que nós temos hoje na República. Mas eu acho que o debate é o debate do respeito de cada um de nós dentro da sociedade. E que cada vez mais nós podemos ter a comunidade LGBTQIA mais inserida no mercado de trabalho em todas as formas.